Olha só pessoal, que maravilha pessoal TA, jeans, ué pessoal, olha só que maravilha Aqui no calçadão, no quiosso aqui que eu vou passar pra vocês Simplesmente, esse jeans aqui pessoal, é uma delícia, vamos dizer assim Porque eu gostei demais do tecido Pessoal, olha só, se inscreve lá, Michel Santa Cruz, toda mercadoria do Moda Centro Vocês vão encontrar lá e aqui, fornecedores de calçadão Temos shorts, temos calças, como vocês estão observando aqui Um short mais lindo que o outro, olha só Simplesmente o show Simplesmente o show, olha só o modelo aqui, como é diferenciado Olha só que lindo aqui Deixa eu passar com calma pra vocês de observar Olha só aqui Olha só aqui, essa calça aqui simplesmente linda demais Olha só que lindo aqui Pessoal, jeans, jeans com lycra Diz com lycra aqui, as calças Tem um precinho ótimo demais Tem essa calça aqui, ela é minha preta Ela é preta aqui, ó Bem legal O shortinho aqui, dois bolsos atrás É, mais dois na frente, como vocês estão vendo, observando Olha o maior preço dessas calças, tá? De quanto? Pessoal, preço de atacado, vinte e oito reais É o preço da calça Olha mais jeans com lycra, não é isso? Tradicional Tradicional, sem lycra Pessoal, é só o jeans aqui Apenas vinte e oito, preço de atacado Preço de atacado Olha só que lindo aqui Suprimento espetável Um precinho ótimo demais Olha só que maravilha aqui Vinte e oito, vinte e oito, pessoal Vinte e oito reais Ô mãe, esse short tá de quanto, esse short? Vinte e cinco Pessoal, o short aqui de vinte e cinco A numeração dele, mãe, vai até quanto? Trinta e seis ao quarenta e seis Pessoal, do trinta e seis ao quarenta e seis Vinte e cinco reais é o short Essas calças, mãe, a numeração dela vai? Trinta e seis ao quarenta e seis Trinta e seis ao quarenta e seis, pessoal Suprimento espetáculo, um precinho ótimo Lembrando, pessoal, é só o jeans, cem por cento É, não tem lycra aqui O short também é jeans, cem por cento, hein? O short tem lycra Ah, o short tem lycra Pessoal, corrigindo, o short contém lycra Só a calça, que ela é num jeans, no preço No tom original, né? Então é isso Então vamos, é, esqueci um detalhe aqui Ô mãe, a partir de quantas peças? Pedindo o mínimo pra entrega, pra excursões Dez peças Dez peças Pessoal, a partir de dez peças a gente tá entregando pra excursões E um detalhe, pessoal A taxa de embarque é com o cliente, viu? É uma taxinha extra simbólica Que dá pra vocês aí pagar tranquilo Então é isso, vamos lá Vamos pro contato que eu vou passar pra vocês Vocês me pediram aí nos comentários Que era pra eu encher a tela com o contato Que vocês gostam de printar e tirar a foto Então tá aí Nossos fornecedores Leve esse link pra quem tá começando Montar a sua loja Ganhar seu dinheiro E é claro Ligar pra gente sempre Quando você fala A gente é fábrica, pessoal Olha só No valorzinho desse De apenas Vinte e oito reais Aqui, pessoal